Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, meu povo! Já não basta ser Granny, ela tem que virar uma caveira assustadora, meu povo. Gente, mais um mod incrível... Ué? Gente, o que aconteceu? Eu entrei na lasqueira. Mais um mod incrível do Abed Joe, galera, que também tem canal no YouTube. Topzera. E olha só, tá tudo de fantasminha, galera, aqui. Meu Deus do céu! Eu acho que ela vai vir, gente. Eu vou coisar aqui pra ela vir. Minha nossa senhora, eu tô com medo. Tô com medo, hein, galera? Já vai deixando de palavra secreta a caveira, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem caveira vão ganhar um belo coração. Ai, meu Deus! Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou o likezão? Comentou cadê? Eita, caveira! Então, bora pro game. Galera, não deu pra ver direito ela de frente. Atrás, ela tá toda rosa. Mas não deu pra ver direito ela de frente, se ela tá caveira, né? Ó, vamos ver. Aqui tá tudo meio que de Halloween, né? Eu não sei pra onde ela foi. Ai, ela desceu, ó. Peraí, vou ficar aqui, que senão ela pode ver a gente. Vou aumentar, gente. Esqueci do som. Eu espero que o som seja da própria Granny, pra não dar direitos autorais. Ai, meu Deus! Ela me viu! Ela me viu, mamis! Gente, ih, será que ela me... Olha, ela tá caveirosa mesmo! Ali, galera, olha aqui, ó. As perninhas de caveira. Olha isso, galera! E parece que é uma caveira com uma capa rosa, né? Minha nossa senhora do céu, meu povo! Não bastasse ser assustadora, tem que caveirar, né, gente? Lembrando, gente, ó. Eu jogo aqui no modo normal, beleza? Tem os mods que são mais difíceis que os outros mesmo. Mas eu jogo tudo no mod normal. Vamos ver onde ela tá. Vamos ver. Vou descer. Tchau, Greeny! Vamos abrir aqui. Chave, chave, chave das armas! Peguei! 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 Eu vou matar a Greeny Caveira, galera! Gente, eu fui direto no lugar certo, hein? Que que é isso? Olha que top que tá aqui cheio de caveira! Cheio de caveira! Daquelas caveiras mexicanas, né, gente? Muito top! Galera, fica aí até o final, que normalmente nesses mods tem muita coisa diferente, né? E já vai deixando like. Ajuda muito o canal quando você deixa um like aí, galera. Deixa o like aí. Quer que eu continue trazendo mod topzera? Deixa o like pra ajudar o canal. Olha isso, gente! Que que é isso? Ó, vamos ver aqui. E agora a gente vai conseguir ver ela de pertinho. Ela tá ali! Ela tá ali, galera! Tá vendo ela ali? Tem duas dela, galera! Aconteceu isso em outro mod, gente. Olha isso! Tem uma dela ali e uma dela ali. Duas Granny's Caveiras! Teve um outro mod que deu esse bug também, galera. Mas aquela que fica ali e não pega a gente. A que fica ali parado, ó. Ela não pega a gente. Então eu vou esperar a outra sair. Gente, muito louco. Dá muito medo, né? Mesmo sabendo que a que fica ali não pega a gente, dá um medo, gente. Dá um frio na barriga. Dá um nervoso. Dá um arrepio. Gente, vou falar pra vocês, hein. Tem que ser muito corajoso mesmo. Eu vou aqui de cantinho, né? Porque vai que ela pega... Sei lá, né, meu povo? Olha lá, olha lá, olha lá, galera. É uma caveira, gente. Ô meu Deus do céu, que coisa mais caveirosa. Aqui no chão também várias caveiras. E vamos lá. Eu fiz o barulho ali, a outra Granny deve pra lá. E assim a gente ganha tempo pra pegar a arma e matar. Eu nunca me imaginei matando uma caveira, né, gente? Mas vamos matar a caveira, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. E aí quando a gente matar, a gente já faz um tour lá embaixo pra ver tudo que tem de interessante lá embaixo, galera. Se a gente matar, né? Vamos lá. Ela deve vir pra cá, porque eu fiz o barulho ali, tacando a lasqueira no chão. Eu espero que ela venha aqui. Já tô mirando aqui nela, galera. Foi muita sorte a gente dar de cara com a chave das armas. E vamos ver se a gente acha alguma coisa. Ah, a lasqueira, né? A caveira ficou esperta, do nada. Ela não tá vindo. Então vou fazer um barulho aqui, ó. Não é possível, né? Fiz as caixas caírem, ela não vai vir. Ó as caixas ali, Granny. Ah, meu Deus do céu. Agora vem, porque eu derrubei e foi muita caixa, galera. Não é possível que ela não venha com esse barulhão. Peraí, deixa eu mirar. Toma. Foi, foi, foi. Peguei a Granny Caveira, galera. Ela vai morrer por um minuto. E aí eu já vou vir aqui, lá pra parte da sala. Que é... Ah, não acredito. Vou perder tempo nessa lasqueira. Já vou lá pra parte da sala pra ver tudo de importante que a gente acha por aqui, beleza? Ó, aqui tinha alguma coisa. Não, era só aquilo mesmo. Então vamos abrir aqui pra ver o que tem aqui. Nedecas. Nedecas. Chave que não me interessa, porque é do carro. Eu quero escapar pela porta principal. Aqui nada. Aqui nada. Aqui nada. Nem o código, gente. Vou lasqueira. Vamos continuar seguindo, vamos ver. Parte da arma. Não preciso, já tem a arma. Meu Deus. E dá pra vocês verem o mod, né, gente? Ó um fantasminha na TV. Ó que mod topzera. Mod topzera temos, né? Tá tudo bem estilizado, galera. Cheio de caveirinha. E tudo mais, hein? Ó, o código tá aqui, beleza? Eu não vou pegar agora, porque eu acredito que ele esteja vindo. Então o que que eu vou fazer? Como a gente já olhou tudo aqui embaixo, eu vou subir, atirar nela. Será que ela vem já? Ih, eu acho que ela já saiu de lá, hein? Toma! Ah, gente! Eu atirei nela junto! Lasqueira mentirosa! E agora, galera? Já sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Não sei nada. Sei nada. Eu queria matar ela, gente. Pra gente poder pegar a chave de fenda que fica lá em cima, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ganhar um tempo? Ai, vou ter que chamar ela pra cá, né? Ter que chamar ela pra cá. Porque tá fechado. Vamos esperar. Então lá embaixo só tem de interessante, galera, o código, né? O resto tudo deve estar aqui por cima. E tem a chave de fenda que a gente precisa pegar. Ó, lá vem ela. Toda caveirenta. Até a mão. Toda cheia de caveira. Toda cheia de osso. É, gente, até a nossa mão tem osso, né? Ô, Renatinha trouxa. Vamos esperar ela sair. Eu acho que eu vou primeiro lá embaixo. Depende de onde ela for, ó. Vamos ver. Se ela for pra lá, pro lado esquerdo, eu vou lá embaixo. Não foi. Me lasquei. Então vou pro quarto, galera. Pra gente ver o que a gente acha aqui em cima. Eu queria pegar a arma pra matar ela de novo. Mas eu acho que não vai ser possível. Cadê ela? Ô, gente, não deu tempo dela descer, não? Tá estranho isso, hein? Mas beleza. Vamos lá, vamos lá. Passei a armadilha ali. Vamos ver se é alguma coisa aqui. Rodinha. Não me interessa agora. Beleza? Vamos passar aqui pro canto. E ver se tem alguma coisa aqui. Nada. Nedecas, nedecas. Vamos esconder. Beleza? Não tô vendo ela ali. Não tô vendo... Ah, ela tá vindo, ó. Tá ali. Vamos esperar ela sair. Pra gente ver se o martelo por um acaso tá ali em cima. Gente, tá muito difícil de achar coisa por aqui. Né? Muito difícil. Até agora eu só achei a chave das armas. E o código. Ali tem o plug, né? Mas o plug não me adianta. Ou parte da arma. Parte da arma. Gente, tá tudo muito top, hein? Ó, aqui mais uma vez o nome do criador do mod. E eu vou passar correndo. Vou lá no TED. Vou lá no TED. Que a gente ainda não viu se tem alguma coisa aqui no TED. Tem a chave da aranha, né, gente? Vamos ver o que mais. Se tem alguma coisa aqui desse lado. Nada. Só o TED e a chave da aranha. Não vou pegar ainda a chave da aranha, galera. Vou descer por aqui. Eita. Vou descer por aqui. Ver se a gente acha alguma coisa agora aqui. Eu não achei nem o livro, gente. Ah, gente. Não viu o carro. Ah, carro. Chave do carro. Vou pegar a chave do carro. Já vou descer. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. O alicate. Beleza. Começamos a achar coisa, galera. Então vamos lá no carro pra ver o que a gente acha no carro. Ó, ela tá subindo. Ela ouviu algum barulho vindo daqui de trás. Maravilha. Opa, maravilha. Tá vindo pra cá. Vamos dropar aqui a chave pra ver se ela vem pra cá, ó. Tá aqui. Ô, Granny, tô desse lado. Vamos ver se a gente consegue enganar ela, galera. E vamos lá no carro pra ver o que a gente acha no carro. Ai, eu esqueci que tem outra dela aqui, gente. É muito assustador. Toda hora eu... Ué! Ela não subiu? Mas ela tá ali. Uh! Que topzira esse carro, gente. Beleza. Martelo. Não posso chegar muito perto. Mas agora com barulho eu acho que ela vai vir. Então eu vou me fechar aqui e esperar um pouco. Ela veio, ó. Tá vendo? É muito esperta. Então a gente já achou o martelo. Já achamos o alicate que tá lá naquela salinha do boxe. E já achamos o código. Beleza. Vai faltar uma... Tem uma rodinha lá em cima. Beleza. Deve ter outra lá na eslendrina. Gente, é muita coisa. O problema é que é muita coisa. Ah, não põe armadilha aí não, Granny. Por favorzinho. Vai se lascar, vai. Vai se lascar. Nada de armadilha, por favor. Colocou. Colocou a armadilha num lugar que é impossível de passar, né? Mas vamos ver se tem alguma coisa aqui no carro. Né? Decas. Aqui tem o livro. Olha o livro que maneiro, galera. Vem de castelo, de Halloween, né? Muito topzera. E aqui não temos nada, tá? O que eu vou ter que fazer? Tacar o martelo na armadilha. Pra ver se a armadilha some. E aí a gente volta. Ela vai cair aqui, né? Ela vai descer, provavelmente, ó. Desce na armadilha, Granny. Caia na sua própria armadilha, por favor. Não caiu, né? Ela não é nada boba, né? Olha lá, ó. Não caiu. Foi embora. Só que o martelo também não caiu na armadilha, gente. E se a gente cair na armadilha, a gente se lasca. Então, eu tenho que tentar mais uma vez. Só que eu vou esperar pra dar tempo dela sair daqui. Que ela deve estar por perto, né? Me lasquei toda. Agora eu vou cair na armadilha. Sabia. Já era. Sabia, gente. Não tinha muito pra onde fugir. O que que ia fazer? Ela me lascou, assim, completamente, né? Não tinha muito o que fazer, não, galera. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o alicate. Já vou na garagem abrir tudo com o alicate, né? Porque o martelo ficou ali na garagem. Gente, tá difícil, hein? Não vou falar pra vocês. Tá fácil não, hein? Tá fácil não, hein, Renatinha? Ninguém disse que seria fácil, né, meu povo? Ó, já vou descer aqui diretão. Eu já sei que tem o alicate aqui, ó. Já vou fazer um barulho aqui pra ela vir aqui pra esse lado. Toffe. E aí, eu já venho com o alicate pra cá. Vai tá outra granny aqui, né, gente? Mas preciso vir com o alicate pra cá pra gente cortar aqui, ó. Beleza, cortei aqui. Já vou me esconder, que ela vai ouvir o barulho. Vou tacar o alicate desse lado, galera. Pra ela vir pra cá e a gente poder cortá-la na porta. Ó, fiz o barulho ali. Ué! Gente, o que que aconteceu? Gente, mas eu tô dentro da lasqueira. Foi bug. Gente, que mó de rubalhão. Eu tava dentro da lasqueira. Aconteceu algum bug muito bugado. Cês viram? Minha nossa senhora! Gente, isso foi muito roubo. Muito roubo. Cês viram? Eu tava dentro do túnel. A granny não pega dentro do túnel. Meu Deus do céu. Mais difícil do que o granny normal. Porque isso daqui foi o cúmulo do roubo, galera. Tava dentro do túnel. Não existe isso, não. Eu tava pegando o... Ó, vou bater aqui pra ver se ela vem pra cá. Tava pegando o alicate de dentro do túnel, galera. Olha só. Tanto que o alicate vai estar por aqui, provavelmente. Tô nem vendo mais. Foi parar lá atrás? Ó, olha onde foi parar o alicate, gente. Que mentira mais lavada. Gente do céu! Isso foi muito roubo. Isso foi o cúmulo do roubo, hein? Cortei. Voltei. Gente, muito roubo roubalhão, hein? Muito roubo roubalhão, dona granny. Daí eu vou deixar aqui, galera. E vou pegar o martelo. Beleza? Gente, foi um roubo, assim, fora do comum. Aquilo ali. Ai, que susto. Toda hora eu fico vendo essa granny. Eu acho que é a granny de verdade. E é uma granny só pra assustar a gente. Beleza. Aqui foi o martelo. E a gente pôs ali. E eu vou vir pra cá. Pra gente já... Meu Deus do céu, essa granny assustadora. Pra gente já usar o martelo aqui, ó. Vamos lá. Foi, voltei, ó. Beleza. E agora vamos levar o martelo lá pra eslendrina. Gente, mas foi muito roubo. Eu tava daqui, ó. Cês viram? Eu tava aqui. Aí eu fiz assim pra pegar o alicate. Ela não pode pegar eu tendo dentro da lasqueira. Granny não entra. Mas, pelo visto, nesse mod roubalhão, ela entra, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Tô seguindo. Ah, minha nossa. Será que eu consigo passar pelo cantinho? Consegue, sim. Consegue se lascar. Aí eu desço aqui. Que ela vai vir pra cá. E aí eu vou por lá por fora, gente. Que ela vai me ver lá, né? Vai ter que ser. Eu vou ter que vir por aqui, gente. Pra ir pra eslendrina. Espero que dê certo. Vamos lá. Vamos lá. Hum, vou passar no sino. Não vai dar certo, não. Vai dar certo, não, Renatinha. Eu vou vir por aqui, ó. Vou vir por aqui, que aí a gente já até vê o que que tem aqui. Acho que eu já vim aqui, né, galera? Mas vai ser o jeito. Eu vou ter que pegar essa passagem aqui. Porque senão ela vai me ver. E agora a gente vai lá pra eslendrina. Gente, que roubalheira que foi aquela minha vida perdida, hein? Não era pra eu ter morrido ali, não. Mas vamos continuar. Afinal, ela é uma caveira. Ela acha que pode tudo, né? Vamos lá. Ela acha que é espertona. Só... Ai, que susto! Gente, toda hora eu me assusto com essa caveira daqui que é mentirosa, gente. Ô, meu Deus do céu. Vamos lá. Falta pouco, galera. A gente vai conseguir. Vamos levar esse martelo lá pra eslendrina. Vamos por aqui pelos cantos. Pra ela não ouvir a gente. Tem que ser bem pelo cantinho. Pra gente não pisar nas tábuas soltas. Beleza. Cantinho, cantinho, cantinho. Cantinho, cantinho. E agora eu fiz barulho. Agora eu me lasquei. Vem, vem. Olha, fiz muito barulho, gente. Mas eu acho que vai dar tempo, hein? Vou abrir aqui. E vou entrar aqui. Vai. Beleza. Foi. Foi. Eu espero que ela não entre aqui, né, galera? Porque do jeito que tá roubalhento, né? Cadê ela, gente? Tá demorando? Estranho, hein, senhora Granny? Depois que você me roubou, resolveu ficar lenta? Gente, será que ela não vai vir? Tá estranho isso. Tá estranho, hein, povo? Não tô vendo ela, não? Vamos colocar, então, aqui a Plank. Sei lá, né? E vamos ver o que temos aqui. Ali, o que que é aquilo? É a carne da aranha. E aqui não tem nada, gente. Eu quero... Ah! Meu Deus! Ah, não! Ah, minha nossa senhora do céu! Lasqueira! Último dia! Último dia! Eu nem sei o que que eu faço. Se eu ponho código, se eu pego alicate... Ainda tá faltando também, galera, o melão que deve tá... Ah, já sei. Deve tá aqui no banheiro. Eu vou pegar o melão. O melão deve tá na banheira, galera. Então, é pra lá que eu vou. Pegar esse melão logo. Ué! Renatinha se enganou. Ué, gente. Onde tá o melão, então? O melão! Não acredito. Bom, galera, até que a gente fez bastante coisa. Fomos roubados? Fomos. Mas o mod tá top? Tá topzera. Muito topzera. Vamos ver a Granny Caveira agora de pertinho. Se vocês quiserem, eu volto nesse mod, galera. Mas tem que deixar muito like. Olha ela de costas, né, galera? Ah, é a outra, Granny. É a outra, ó. Essa daí, ó. É a outra. É aquela... Ah! Nos vemos no próximo game. Tchau. Tchau.